O Conception tem um grande objetivo que é tratar os casais inférteis, aqueles casais que estão tentando conseguir engravidar e não estão conseguindo. Para isso, nós tratamos com uma equipe multidisciplinar. Por quê? Porque muitas vezes o problema pode estar da parte masculina, do fator masculino, ou pode também ter relação com o fator feminino, com a parte feminina. Além disso, a gente nunca pode esquecer das causas psicológicas e outras causas que hoje se fala muito, como o fator imunológico para a infertilidade e como também os outros fatores que podem estar relacionados com a diminuição das taxas de gravidez, que são, por exemplo, os fenômenos genéticos. Então, para tal, o Conception ali é uma série de profissionais que vão fazer a parte psicológica, profissionais da parte masculina, do fator masculino, da parte do urologista, a parte feminina com vários ginecologistas tratando essa parte feminina. E também nós temos, além disso, um geneticista e nós temos também uma pessoa que trabalha com o fator imunológico.